Falando sobre saúde com a Hostia Performance 370. Olá a todos, bem-vindos a mais um Falando sobre Saúde com a Hostia Performance 360. No podcast de hoje, dia em que se comemora o Global Running Day, vamos falar sobre corrida. Mais especificamente, as primeiras 100 milhas. Para isso, hoje temos connosco Bruno Ferreira, que é sócio-gerente da Hostia Performance 360. Também é fisioterapeuta e osteopata, mas hoje está connosco como atleta de trail, que amanhã vai iniciar a primeira prova de 100 milhas no Transpeneda-Gerês, corrida dos 4 castelos. Olá Bruno! Olá! Então, para quem não sabe, diz-nos lá o que é uma prova de 100 milhas. Uma prova de 100 milhas, andava a volta sempre de 1.6 km, mais ou menos, por isso uma prova de 100 milhas. São uma prova que faz 165 km, aproximadamente, que neste caso vai ser feita pelo monte, vai ser feita em ambiente de montanha. Também o há a nível de estrada, mas esta aqui, mais especificamente, que vou iniciar amanhã, será feita em ambiente de montanha. Uma prova de extrema dureza, que pode durar muitas horas, muitas horas no monte, por isso é que também temos cerca de 50 horas para terminar a prova, e acima de tudo é um grande desafio. Então, mas porquê, ou melhor, como é que surgiu a ideia de fazer uma prova com tantos quilómetros? Eu já faço trelo desde 2012, 2013, já estamos a falar de cerca de 8 anos. Comecei pelas provas mais curtas e, à medida que fui aumentando a distância, o desafio vai aumentando e a adrenalina de fazer a prova é cada vez maior. Acaba por ser um desafio. O máximo que eu tinha feito até hoje tinha sido 80 km. Nunca me tinha aventurado em uma prova de dois dígitos, como nós vamos falar. Há muitas provas de 100 km, mas nunca tinha feito nenhuma. Quanto mais, uma de 100 milhas. Mas, achei que depois desta paragem forçada, derivada do Covid, deu-nos também tempo para uma melhor preparação, para não ter um volume de provas tão grande, e por isso que seria o momento ideal para este novo desafio, para me desafiar, já que tinha feito o máximo de 80, que era o novo desafio de estar as minhas capacidades, e ainda por cima numa serra que eu tanto gosto, no Parque Nacional da Peneda de Jerez, e por isso selecionei esta prova. Então, tu és mesmo, como se diz, que quem começa a correr não para nunca? Sim, não para se não tiver que parar. Tem sempre o bichinho. Não para se não tiver que parar, mas... Nomeada, já acontece isso muito aos atletas de estrada, quando começam a correr, até há pessoas que às vezes dizem que não gostam de correr e depois começam aos poucos e acabam por tomar-lhe o gosto. A corrida acaba por ser um pouco isso, é uma coisa que as pessoas, se começarem com as doses certas, e souberem ter paciência, acaba, pois, de ser quase um modo de estar na vida. E quando falamos a nível de trail running, mais especificamente, a corrida montanha, então, a paisagem, o desafio todo, a camaradagem também que se vive nas provas, como todas as provas são diferentes, as paisagens conseguimos ir a sítios muito escondidos, que ninguém conhece, e de uma beleza extrema, ainda torna esse bichinho da corrida, ainda com o direito mais especial, e é quase, pois, não é um vício, acaba por ser um vício saudável, porque é correr, é praticar desporto, mas, sim, é quase uma coisa que uma pessoa, depois, mantém quase durante toda a vida. Se o esqueleto deixar, não é? Sim, se o esqueleto deixar, por isso temos que ter uma boa preparação, e saber cuidar também dele. E então, como é que se prepara uma prova desta dimensão, Bruno? Assim, uma prova de 100 milhas, não se prepara do dia para a noite. Nós vamos fazer uma prova de 100 milhas, como disse anteriormente, eu já levo 8 anos de trelo, não comecei a fazer trelo ontem, temos que ter já alguma experiência, acumulado de outras provas, e mesmo assim não estamos preparados de 100% para fazer a prova. A nível de preparação mais específica para esta prova, lá está, aproveitei esta situação da pandemia, para ter uma preparação mesmo em base, a nível de reforço muscular, e outro tipo de treino, já dá quase desde o ano passado, mas a preparação em si é cerca de 3, 4 meses, assim mais vigorosa. Mas é preciso muitas horas de treino, muito sacrifício. E em que é que consiste o treino para uma prova destas? Mais cardio? O treino é um treino muito diversificado, por exemplo, vou-se dizer que eu para esta prova, estive treino desde, treino cardio de alta intensidade, cardio longo, treino em montanha, treino em estrada, utilizar a bicicleta, fazer quilómetros de bicicleta para também ter algum descanso articular, mas manter a atividade muscular e a fadiga muscular, para depois quando for meter a corrida, os músculos já terem um nível de cansaço, que simula um pouco o que vai acontecer na prova, mas não ter aquela sobrecarga articular, lá está para poupar um pouco aquela carga, aquela sobrecarga a nível tendinoso, e nível do impacto articular. Por isso, a bicicleta, neste caso, também foi um grande aliado, e muitas vezes as pessoas recuperam as provas de corrida e pensam que é só correr, e não é só correr. A parte da bicicleta é muito importante, saber que na corrida temos que fazer treinos muito diversificados, treino intervalado, treino contínuo, e depois todo um trabalho de reforço muscular, que é fundamental, um reforço muscular específico, não só dos músculos dos membros inferiores, mas também do trem superior, dos membros superiores, do parto do core abdominal, tudo isso é muito importante, e também o trabalho de mobilidade e de flexibilidade, que é importante manter para evitar o aparecimento de algumas lesões. Por isso, é uma preparação, lá está, de meses, que já tem por base a nossa condição física e tudo o que nós já tivemos até aqui, mas que é preciso muitas horas de treino, é treinar quase diariamente, e seja de inverno, esteja a chover, não esteja, nós temos que sair para a rua para treinar, porque só assim é que é possível chegar a esta altura e dizer que fisicamente, se posso estar em condições para concluir a prova, para acabar bem a prova, mas lá está, numa prova de semelhas, tudo pode acontecer, e só a hora depois, quando começar, é que saberemos. Na verdade, nós sabemos que tu és fisioterapeuta e osteopata, portanto, tu tens algum conhecimento que um atleta que não tem esta profissão ou esta formação, não tem. Portanto, quais é que achas que são as vantagens de alguém como tu ter a bagagem sobre o corpo humano e sobre treino, qual é a diferença entre ti e um atleta que não tem informação sobre esta área? É sim, claramente, quem está dentro da área da saúde tem sempre vantagem. Temos sempre vantagem, primeiro pela parte que eu estava a falar há pouco, de saber a importância da diversidade do tipo de treino, de saber a importância do treino de reforço específico, do trabalho de mobilidade, do trabalho excêntrico, saber que músculos é que devemos estar a trabalhar para o tipo de estímulo que vamos ter na prova, o que é que é mais importante, o que é que pode-nos estar mais em déficit, que partes a nível da componente muscular podem estar mais em déficit em relação a outros e trabalhar mais essa parte. Toda essa análise é muito mais... é uma vantagem que nós tiramos porque nós conseguimos fazê-la nós próprios enquanto as outras pessoas não têm esse conhecimento. E depois, ter os sinais de alerta. nós conseguimos ter muito mais... estamos muito mais capazes de identificar pequenos sinais de alerta quando já estamos, se calhar, a induzir mais sobrecarga em algum grupo muscular, em algum grupo tendinoso, e surge aquela pequena dor que muitas das vezes conseguimos identificar de onde é que ela vem, saber reduzir a carga no momento certo, saber às vezes fazer um autotratamento ou quando é que podemos recorrer a colegas nossos, tudo isso é uma vantagem. E depois em prova, lá está. Eu agora na preparação do material que vou levar, levo muito material técnico da área da fisioterapia, essencialmente, porque sei que a meio da prova posso precisar, posso precisar de recorrer por causa de uma câmara muscular ou de uma alusão muscular ou algum tipo de dor que eu possa sentir e tenho ali aquele material que me pode ajudar. Enquanto os outros atletas, não tendo esse conhecimento, não vão conseguir fazê-lo, têm que precisar sempre de uma ajuda externa. E nós aí temos quase o... naquilo que podemos fazer, temos quase o fisioterapeuta dentro de nós próprios para nos autoajudar. E neste tipo de provas, nós conseguimos nos desenrascar em qualquer momento, porque pode acontecer qualquer coisa, é muito importante. Por isso, quando mais ferramentas tivermos, melhor. Por isso sim, acho que tendo por base uma área de centro profissional de saúde, temos sempre vantagem em relação aos atletas normais. No nível de atletas profissionais, temos vantagem lá estar, porque nós temos o conhecimento, não é? Temos essa experiência, mas os atletas profissionais já têm muito conhecimento, já sabem quando é que as coisas estão a ir por um caminho, se calhar que não devem, e quando é que devem parar, e o que é que está a acontecer. Mas em relação à maior parte do pelotão, isso não acontece, por isso temos sempre muita vantagem em relação a isso. E lá está. É uma coisa que justifica e que explica a importância da fisioterapia e da osteopatia no processo de acompanhamento de um atleta. Porque se nós termos partido disso, é porque isso é realmente importante. E apesar de tu teres esse conhecimento, e apesar de seres profissional de saúde, acredito que há muitas outras áreas que tu não dominas, e que tiveste que recorrer a outros profissionais para que conseguisses ter a preparação para a prova. A que serviços recorrestes? Se é que recorrestes a algum. É assim, nós, mesmo na área da fisioterapia, e chamando quem faz, quem pratica desporto, já tem um conhecimento, um interesse pela área desportiva muito vasta, em diferentes áreas. Mas claro, por uma preparação deste calibre, para uma prova deste género, é preciso nós sabermos o que é que estamos a fazer. em muitos casos, embora nós consiga identificar algum tipo de dor ou pequenos desconfortos, sempre foi fundamental o apoio das minhas colegas na clínica de osteoporformance, quer da doutora Patrícia, quer da doutora Mariana, na área da fisioterapia e da osteopatia, que me permitiram, ao longo de todo este percurso de treino e de preparação, as pequenas mazelas que foram surgindo, eu ir corrigindo, e ir optimizando sempre a minha capacidade física, o meu corpo, fazendo sempre as correções necessárias, mantendo o equilíbrio, a parte postural sempre bem trabalhada, minimizando o aparecimento de lesões, e sempre que apareciam cada uma das pequenas mazelas, conseguir comatá-las rapidamente. Posteriormente, tive também o auxílio da área do planeamento de treino, pelo professor Urbino Santos, da US Elite. Lá está, na área do treino, muitas vezes falha muito os atletas não saberem bem o que é que estão a fazer, fazerem quase um auto-planamento de treino sem saberem reduzir a carga, sem saber quando é que devem introduzir o quê, e aqui é fundamental, é imprescindível termos o acompanhamento de alguém da área que está preparado e que já está habituado a lidar com atletas de área menos, triatlo, trail, atletismo longas distâncias, natação, em que têm capacidade para saber quando é que devem reduzir as cargas, como é que faz uma progressão no treino durante aqueles períodos de 4, 5 meses antes da prova, como é que se doseia o treino no momento em que estamos a chegar à prova, tudo isso é importante. E foi justamente os serviços que eu recorri, e também é um serviço agora mais no fim, também logo ao início de pedologia, para analisar um pouco as chapatilhas que eu tinha, como é que estão, se estão adequadas ou não para o tipo de corrida que eu apresentava, através de uma evolução biomecânica com o Dr. Manuel Cerqueira, avaliámos muito bem isso logo ao início da época, ou da preparação, se podemos chamar assim de uma época, que não é bem uma época porque é dentro de um período de tempo, e agora numa fase final para fazer uma preparação dos pés, que vão ter um impacto tremendo, e é fundamental a saúde do pé numa prova destas, porque vão estar muitas horas sobre carga, e depois vamos apanhar zonas com água, zonas de pedra, às vezes entram coisas para dentro das sapatilhas e os pés vão sofrer muito, vão ser muito massacrados, e é fundamental que esteja tudo bem para evitar o aparecimento de bolhas, porque é quase inevitável não aparecer, mas saber como é que devemos intervir se elas acontecerem e minimizar ao máximo o aparecimento das bolhas, minimizar aqueles traumatismos nas unhas, tudo isso é muito importante, por isso aqui nesta fase o acompanhamento da pedologia foi mais no início e agora numa fase final, por isso todo este acompanhamento é importante, assim como depois a parte nutricional, se é preciso fazer algum tipo de suplementos específicos, mas aqui mais a parte, portanto, foi justamente da área da fisioterapia, da osteopatia, da área do treino desportivo e da pedologia. Acredito que logisticamente preparar uma prova destas não seja nada fácil, de que forma é que tu conseguiste logisticamente organizar a prova que vais fazer? Assim, eu presto a prova de 100 milhas, como disse, é a primeira vez como fazer 100 milhas, o máximo que fiz foi 80, fui buscar um pouco do que tinha feito nas provas de 80 e tentar replicar no que vai acontecer. Saber estudar bem o percurso, tenho a vantagem de já ter feito várias provas no Jerez e conhecermos uma grande parte dos trilhos que vamos percorrer, por isso, saber o tipo de trilho já ajuda bastante, para saber o tempo que se pode demorar, estudar bem onde é que se vai descansar, onde é que não se vai descansar, onde é que se pode pôr um ritmo mais alto ou mais baixo. Isso é parte da técnica que incide a prova, saber como é que nos vamos alimentar, que é fundamental, como é que vamos fazer a hidratação ao longo de toda a prova, porque nada pode falhar, uma pequena falha pode deitar tudo por terra, porque estamos a falar de muito tempo perdido, que não é perdido, acaba por ser ganho, mas de análise ao pormenor de toda a prova, de todo o percurso. Para além disso, temos todo o resto, que é preparação do material, que é preciso levar, porque temos que levar mudas de roupa coisas, lá está, como eu disse há bocado, material para qualquer eventualidade possa acontecer e que nós nos podermos desarrascar e saber o que é que podemos, numa ferida ou no meio do mundo, se estivermos no meio do mundo e nos aleijarmos, o que é que se pode fazer, ter-se material também sempre à mão, as lanternas para o período de noite, levar os bastões, material para para a alimentação, material para descansar, material para, se for preciso tomar um ducho, ou se for tiver que existir, ter lá o material quase de salvaguarda para reequipar e para mantermos quentes, para o caso de chover, está muito calor, ou seja, uma quantidade de material muito grande, tem que estar muito bem planeado para depois, quando se chega ao dia da prova, as coisas estejam muito bem organizadas, a nível da organização é um grande desafio, porque nós temos de ter as coisas muito bem planeadas, quem não tiver uma capacidade de organização boa, é muito difícil depois numa prova destas, porque é muita coisa, a pessoa está até à última a verificar tudo, porque depois, estando no monte, não há nada a fazer, depois, também temos que planear se vamos a algum tipo de comitiva connosco ou não, onde é que vão ficar, onde é que nos vão acompanhar, onde é que nos vão dar o apoio, isso é, que é uma prova destas é fundamental, o apoio que nos é dado a nível externo e toda essa logística é preparada por nós, nos atletas profissionais não, que têm quem faça por eles, mas aqui, no nosso caso, é tudo feito por nós, mas lá está, sendo a primeira vez, alguma coisa pode falhar, certamente, alguma coisa vai falhar, mas esperemos que isso não inviabilize o sucesso na prova e consiga terminar bem e consiga chegar até ao fim destas 100 milhas, mas a nível logístico é um desafio, se já há uma prova de 80 é um desafio, preparar uma prova que pode demorar cerca de 40 horas, estamos a falar quase de dois dias, no meio do monte, em que só temos abastecimentos quase 30, 30 quilómetros, é muito, muito grande e é isso que também leva o pessoal a fazer uma prova destas, é esse tipo de preparação que é uma coisa que fica depois para a vida, saber-nos organizar e saber-nos preparar para estes desafios. Percebemos, através da análise dos inscritos, que esta prova apresenta uma porcentagem de inscritos com idade maioritariamente superior a 40 anos. O que é que tu achas acerca destes dados? Por que é que achas que isto acontece? É sim, vou dar a minha análise, pode ser uma conjuntura, mas para além das pessoas, normalmente, a partir dos 40, 50 anos, já têm mais, se calhar, mais tempo e maior disponibilidade para se preparar, porque lá está, a preparação demora muito tempo, temos que tirar muitas horas para treinar e, realmente, as pessoas com mais jovens ou porque têm filhos pequenos ou porque muito estão a estudar não conseguem tirar tanto tempo para isso, nem tempo nem às vezes de vontade, porque a vida tem muitas coisas, mas acho que, acima de tudo, também deve-se à experiência, como disse há bocado, é uma prova que não se começa a fazer trela ontem e vai-se fazer hoje. É uma prova que é necessário ter bastante experiência de trela, de ter experiência do que é que pode acontecer na montanha à noite, do que é que pode acontecer na montanha quando está a calor, da chuva, perceber o nosso corpo, quando é que nós estamos bem, quando é que podemos acelerar, quando é que temos que parar, quando é que numa subida se calhar muito bem, não vale a pena pormos o ritmo forte quando estamos bem, depois mais à frente se calhar podemos pagar essa fatura. toda essa experiência acumulada é um dos motivos para que só depois, mais tarde, os atletas, já a partir dos 40 anos, optam por fazer este tipo de provas. Nota-se muito isso a nível do trelo, que quanto mais idade, normalmente mais estantes são as provas que as pessoas fazem, mas não é só no trelo, no atletismo isso também acontece, porque lá está, as pessoas também perdem um bocado de capacidade explosiva, de velocidade, e se calhar aquele entusiasmo inicial naquelas provas curtas em que é preciso pôr o máximo de ritmo e é que tem aquela adrenalina de competição, neste tipo de provas isso perde-se um pouco, porque a adrenalina aqui é quase uma competição com nós mesmos, estamos ali praticamente a fazer, ver até onde é que nós conseguimos ir, é quase um desafio para nós, por isso não é uma competição com ninguém, é uma competição com nós mesmos, e isso mesmo leva a que as pessoas só a partir de uma certa idade, a partir do momento em que vão perdendo a capacidade explosiva, é que se dedicam mais a este tipo de distâncias mais longas, porque lá está, pelo desafio em si e pela experiência que têm, por isso acho que será muito por aí, eu por acaso também reparei nisso, também estive a averiguar o nível dos inscritos, principalmente nas mulheres, isso é notório que das poucas mulheres que vão, quase todas elas têm mais de 40, 50 anos, ou seja, a um ritmo, provavelmente a um ritmo mais baixo e que a experiência conta muito e aí há de se dar o mérito a essas pessoas, porque mesmo mantendo a idade que têm, continuam a correr e lá está aquele buchinho da corrida que se mantém durante muitos anos. E Bruno, quais achas que são os maiores desafios que vais encontrar ao longo da prova? É assim, desafios, desafios, nós podemos supor alguns antes de partir, desde o desnível da prova em si, porque é uma prova com 160 km mais ou menos e 9.000 de desnível positivo. Só isso é um desafio, porque é um desnível muito alto, já são muitas subidas, são muitos km a subir, subidas às vezes muito longas, íngames, com trilhos muito técnicos, isso por si só já é um desafio. a distância em si é o desafio maior, mas depois há pequenos desafios e um dos desafios que o pessoal pode pensar agora numa fase inicial é o desafio da noite. A prova pode demorar 40, 50 horas, estamos a falar de passar uma noite, na prova mais às 4 da tarde uma noite é certa, que se vamos passar na montanha, ou seja, na primeira noite são praticamente 9 horas noturnas completamente, sem dormir, podemos descansar, mas é sempre difícil ter aquele sono de recuperação, por isso são 9 horas na montanha, muitas vezes sozinho, nas zonas em que só estamos nós com a lanterna e o monte, e esse é um grande desafio, é aguentar o sono, aguentar fazer esforço, fazer atividade física e tendo o sono por trás e depois se necessário entrar na segunda noite aí vai ser esse desafio a duplicar ou a triplicar porque estamos a falar já quase duas noites sem dormir com o cansaço acumulado toda a prova. depois temos o desafio da parte alimentar que lá está, embora nos abastecimentos consigamos ter alguns alimentos mais normais, estamos a falar para não subcarregar tanto o nosso organismo, estamos a falar maioritariamente de uma alimentação muito simples à base exotónica, sais, barritas, géis, com uma sopa em algum abastecimento ou uma massa mas não pode ser nada muito elaborado estamos a falar de 40 horas a comer esse tipo de substâncias lá está, é uma coisa que tem que ser treinada tem que ser trabalhada porque o corpo pode não aguentar e acontece muitas das vezes uma das coisas que mais acontece nas provas longas é haver problemas gástricos por isso mesmo depois depende muito do dia e isto é outro desafio e a parte da alimentação o sono na alimentação e a distância que são os 3 maiores desafios a parte física é o que é mas nunca sabe lá está eu sinto-me preparado mas só depois de lá estar é que sabemos como é que o corpo vai reagir e quais achas que poderão ser os principais medos ou receios? é sim medo acho que medos aqui não se trata propriamente de um medo não é? mas lá está vem um pouco a buscar a pergunta anterior dos desafios o sono não conseguir chegar a um ponto em que o sono não me permita andar muito mais e ter obrigatoriamente que parar mais tempo perder mais tempo nessa situação por causa de dormir esse é um dos maiores medos é que o corpo não responda mal ao esforço com o sono acumulado depois a parte alimentar que haja alguma alteração digestiva que eu infelizmente já experienciei em outras provas e nomeadamente até no jurês em que do nada o sono vai bem e de repente começa com indisposição e depois não consegue meter nada no estômago nem água nem coisas simples nem coisas mais elaboradas o corpo o corpo rejeita tudo e aí é muito difícil de continuar porque nós estamos a meter esforço e o corpo não está a ter entrada de fontes energéticas esse é outro receio depois a parte física de haver alguma lesão nomeadamente durante o dia não há tanto esse receio porque quem já tiver alguma experiência no trailer sabendo controlar a velocidade e as zonas técnicas há sempre o risco há sempre o risco das lesões no trilho mas na parte noturna esse risco aumenta muito se quisermos manter uma corrida normal na parte noturna o risco de lesão aumenta muito mesmo em relação ao dia porque à noite nós temos o foco temos a luz mas aquilo ilumina medidas de metros e a percepção visual é diferente nós não temos bem a noção do trilho por isso é outro o receio da parte da parte física são o pressionamento de alguma lesão o pressionamento de bolhas ou de problemas nos pés que nos levem a desistir daí aqueles cuidados iniciais que eu falei há bocado agora do acompanhamento com o pedologista porque são as coisas que lá está quem nunca fez uma prova de 100 milhas como eu nunca fiz já fiz as de 80 já já experimentei alguns problemas nessas provas temos que buscar um pouco a experiência vivida por outros atletas e que eles reportaram e essas algumas delas normalmente é o sono a parte das lesões a parte alimentar os problemas nos pés que normalmente se associa e depois eu receio às vezes de haver alguma alteração climatérica assim do nada estamos sujeitos estamos em montanha e isso pode acontecer temos que estar preparados para isso neste aqui para além do desafio das 100 milhas tenho aqui um novo desafio porque os nossos primeiros 60 km só estão marcados em algumas zonas ou seja vai ser em modo de navegação por GPS os trilhos são relativamente simples de se ver pelo que eu conheço da zona mas lá está é mais um desafio porque vou ter que estar sob a orientação do relógio a conseguir perceber qual é que é o caminho a princípio não haverá algum problema porque lá está o trilho está minimamente identificável pelo percurso não são trilhos muito fechados mas é mais um desafio pegando um pouco na pergunta anterior e lá está o receio de se perder não é mas quem já tem experiência no trilho sabe que se começar a andar muitos km e ver que o trilho não está no sítio certo o ideal é voltar para trás e voltar para onde estava porque se continuar em frente a probabilidade de se perder durante uma hora ou duas é muito grande e basicamente são esses os receios o meu receio era de não chegar ao fim mas lá está tentarei tudo trabalhei para isso vou com calma vou tentar com cabeça muita cabeça acho que aqui nestas provas é mais cabeça para além das pernas a parte psicológica é um desafio psicológico não é só um desafio físico claro está a privação do sono em esforço é brutal eu sim noturno noturno só tive uma prova com muitas horas noturnas e a pessoa passa tudo pela cabeça desde só nos apetece é dormir deitar-nos no meio do monte começamos a pensar na nossa cama tudo e mais alguma coisa mas o corpo tem que continuar temos que continuar em frente e lá está a parte psicológica é muito importante para além da parte física como é óbvio porque se está inerente se é uma prova de 165 km essa parte física não está está sempre incluída imagina que vem um atlete a ter contigo que diz que quer fazer a prova das 100 milhas qual é o maior conselho que lhe podes dar o maior conselho que eu lhe posso dar não é bem um conselho é mais uma pergunta é estás preparado quantos anos já fizeste treino o que é que já experienciaste no treino para fazer uma prova dessas porque acho que essa autoavaliação esse autodiagnóstico é fundamental para quem decide fazer uma prova de 10 milhas porque se começarem a pensar aquilo é muito bonito e vou fazer muitas horas no mundo sim mas há um timing para se fazer as coisas o conselho é ter paciência se querem fazer 100 milhas sim se não têm pouca experiência ainda aguardem experienciem outras distâncias façam provas longas se ainda só estão a fazer provas de 30 40 km vão fazer provas de 60 as provas de 80 que as provas de 80 já há provas a nível nacional com enorme dureza que já já leva o corpo muito ao limite e depois sim depois de fazer uma prova de 80 pensar numa prova de 100 milhas até quem só faz provas de 50 pensar numa prova de 100 milhas assim do nada é arriscado porque nunca fez uma prova em que esteja 16, 17, 18 20 horas no monte e 20 horas no monte não é a mesma coisa que 7 tem muito mais coisas associadas pode acontecer muito mais coisas os riscos são muito maiores o esforço é muito maior por isso a pessoa o melhor conselho é as pessoas se auto-diagnosticarem se auto-perceberem se estão capazes se estão no ponto certo para iniciar uma prova de 100 milhas porque não é de um dia para o outro que se começa a fazer muito obrigada Bruno e uma boa prova obrigado